O alfa do menor, o alfa do menor ele deu, é vezes, 3 vezes 10 é menos 6, e aqui vai ser o delta T, os delta T vão ser diferentes, o menor foi de 20 para 200, então o delta T do menor é 200 menos 20, que é 180, então você tem aqui multiplicado 180, isso tudo menos a fórmula agora do delta L maior, que vai ter que ser o L zero, porque ele falou que são iguais, e é a nossa incógnita, veja, a gente só tem uma equação e uma incógnita, então vai dar para resolver. O alfa do maior, ele falou que é 22 vezes 10 é menos 6, e a variação do menor, aí olha só que legal, o delta T do maior, quer dizer, vai ser, o inicial era, o final, ele falou que é menos 10, e o inicial era menos 20, então dá menos 30, e é por isso que o delta L do maior é negativo, porque ele contrai, então isso aqui vai dar menos 30, só que o menos que estava na continha da matemática, para poder bater, vai ficar aqui, mais com mais. Cara, eu só fiz isso para eu, eu poderia, cara, botar tudo em módulo, eu poderia falar aqui da geometria, o delta L, o delta L é a variação de um mais a de outro. Só que para ser matematicamente correto, eu tenho que lembrar que isso aqui é uma reta orientada para a esquerda, e retas orientadas para a esquerda são negativas, são tamanhos negativos, então eu coloco um sinalzinho só para poder matematicamente dar uma soma, entende? Menos uma coisa negativa, na verdade é um número positivo, isso que eu estou falando. Então vamos fazer conta aqui, não tem muito mistério aqui, a única coisa que você tem que prestar atenção é que a resposta vai dar em centímetros, só isso. Mas olha só, tranquilo, 3 vezes 18 vai dar 24, vai 2, 3 vezes 1, 3, 1, 2, 5, dá 504. Aqui, 3 vezes 22, que é 30, dá 660. Conselho que eu te dou, você está tendo aqui, eu vou botar aqui organizadamente, você está tendo aqui este número, 540 vezes 10 a menos 6, L0, mais 660 vezes 10 a menos 6, L0. Como as potências são iguais, aproveita isso e coloca em evidência. Então a conta que você vai ter que fazer é simplesmente esta, 540 mais 600 e 60 vezes 10 a menos 6, L0. Eu pus em evidência, eu só somei os números. Você sempre pode fazer isso quando as potências forem iguais, entendeu? E aí aqui a gente obtém a soma da 0, 6 mais 4, 10, vai 1, 5 mais 6, 11, com 1, 12. Vezes 10 a menos 16, isso tudo é igual a 0,06, não é não? Então o que a gente tem aqui? Vamos tirar essa potência aqui quebrada. Isso aqui nada mais é do que 6 vezes 10 a menos 2, não é? Por que eu estou fazendo isso? Para poder simplificar aqui o 12, que 6 vai 1 e aqui vai 200, tudo bem? Ah, e tem o L0 do lado. Então agora vamos passar tudo que é número para um lado e incógnita vai ficar de um outro. Vai ficar L0 é igual a 10 a menos 2, dividido por 200, vezes 10 a menos 6. Com o C do que eu dou, não perde tempo calculando as potências. Percebe, este número aqui que importa. Isso aqui é 1 sobre 2, que nada mais é do que 1,5. Quando você fizer todas as contas com as potências, você vai dar o valor, o único valor que vai estar lá, que vai ser relacionado com 5 ou 1,5, 0,5, que é C. Não perde tempo. Então C, 9C, está lá. Está lá, 9C. Se você olhar aqui, ele usou um módulo. Entende? Ele usou geometria, igualmente eu. Só que para eu não trabalhar com módulo, eu coloquei um menos na frente, porque eu sei que este ΔL é negativo. Somente isso. Nada demais. Está bom? É puramente trabalhar com geometria. E para terminar, atrasado 5 minutos da hora de sair, é a questão 10. Questão 10, 9C. Questão 10. Tomara que ela seja tranquila. Vamos ver. Analise a figura a seguir. Você tem aqui uma régua de 10 centímetros do ponteiro. Aqui você tem 2 centímetros. Aqui você tem 30 centímetros. Não sei o que é que é isso. Para ilustrar a dilatação dos corpos, um grupo de estudantes apresenta, em uma feira de ciência, o instrumento esquematizado na figura mostrada. Nessa montagem, uma barra de alumínio com 30 centímetros de comprimento está apoiada sobre dois suportes, tendo uma extremidade presa ao ponto inferior do ponteiro indicado e a outra encostando em um anteparo fixo. O ponteiro pode girar livremente em torno do ponto O, sendo que o comprimento de sua parte superior é 10 centímetros e o da inferior é 2 centímetros de barra de alumínio. Inicialmente, a temperatura de 25 graus Celsius foi aquecida a 225. O deslocamento da extremidade superior do ponteiro será aproximadamente de coeficiente de dilatação do alumínio, 2, 10 a menos 5. Eu já fiz esse experimento. Esse negócio é simplesmente o seguinte. Aqui está a barra de alumínio e aqui está um ponteiro esse ponteiro fica girando assim. Pensa assim. O ponteiro está girando para lá e para cá. Aí tem uma barra de alumínio que está encostada nele. Se essa barra de alumínio dilatar, ela vai empurrar o ponteiro assim e o ponteiro vai marcar lá em cima quantos centímetros ele aumentou usando a angulação. Tudo bem? É simplesmente esse problema. Vamos ver o que ele deu. Ele deu o comprimento inicial do... Ele deu o comprimento... Então, vamos fazer o desenho. O que está acontecendo é isso aqui. A barra dilatou. Aqui vai estar o ponto fixo O. E aqui vai estar... Vou exagerar. Aqui vai estar o ponteiro. E aqui estava a posição inicial do ponteiro. Essa daqui, essa posição inicial, seria o L0. E esse daqui é o ΔL. O que vai acontecer? Você vai ter aqui... Você vai ter aqui triângulos semelhantes. Você tem esse triângulo sendo semelhante a esse. Opostos pelo vértice. Então, esse tamanho aqui é 2 centímetros. E esse tamanho aqui é 10 centímetros. Por que a gente usa essa... O que é utilizar esse ponteiro? Você tem uma variação muito pequena. Mas como você está usando aqui um braço maior, as relações de proporção vão multiplicar, vão potencializar, vão amplificar esse tamanho visto aqui pelo quanto o ponteiro vai deslocar. Então, basicamente, o que ele quer saber é esse X aqui, não é? Deixa eu ver. O deslocamento da extremidade superior do ponteiro será... Ele quer saber esse X aqui. Esse que é o deslocamento da extremidade superior. Ou seja, calcular ΔL e fazer a regra de 3. Tranquilo. ΔL a gente já sabe, né? É a fórmula. L0, α, ΔT. Quanto que era o L inicial? Era 30 centímetros. 30 centímetros. Quanto que é o α? O α, ele deu. É 2 vezes 10 a menos 5. E qual é a variação de temperatura? Ele falou que a final é 225 e a inicial é 25. Então, deu 200. Né? Então, é... Vamos multiplicar os números. Você tem... Você tem 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, eu tenho 12. E agora, quantos zeros? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vezes 10 a menos 5. Olha. A gente sabe que isso aqui nada mais é do que 12 vezes 10 a 3. Vezes 10 a menos 5. Quando você calcular a potência, você vai ter lá 12 vezes 10 a menos 2. Então, 0,12 centímetros. Né? Que tá tudo em centímetros. Tá vendo como é que isso é muito pequeno, cara? Isso aqui é menor que 1 centímetro. Isso aqui tá em milímetro. Você tem 1 milímetro com uma régua de alumínio de 30 centímetros. Então, isso aqui é muito pequeno. Só que, quando você multiplicar pela razão aqui, os 0,12 centímetros vão amplificar. Então, vamos fazer assim, olha. Regra de 3. 0,12 está para 2 centímetros, assim como o x está para 10. 12 simplifico com 12, dá 0,06. E 10 multiplica, dá x igual a 0,6 centímetros. Ora, parece que é pouco, mas, ora, centímetros, as respostas estão em milímetros. Mas você não precisa passar. A única que tem o 6 é a C. Então, a resposta é C. Cara, pensa. A resposta é C. E aí